Música Seja bem-vindo a mais um Vissone. O programa que te deixa por dentro de tudo do mundo das tecnologias e das startups. Na edição de hoje, eu estou aqui com o Luiz Fernando, integrante da equipe vencedora do Tecnopark Acelera. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, qual foi a proposta de negócio que vocês enviaram ao Tecnopark Acelera? Você podia contar pra gente um pouquinho como foi o projeto? Bom, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E, bom, a nossa ideia foi a seguinte. Desenvolver um aplicativo que ajudasse os produtores rurais a gerenciar seus estoques defensivos dentro da propriedade. Porque, hoje em dia, nós temos muito problema com conciliar os estoques virtuais e os físicos. Porque os produtores já têm seus sistemas, a maioria deles. Só que esses sistemas, normalmente, não batem os estoques com os que eles têm realmente no galpão. E a nossa solução vem justamente nesse gargalo. ajudar eles a lançar as movimentações, a registrar os produtos do galpão e conciliar ele com o estoque virtual que ele já possui na propriedade. Como vocês ficaram sabendo do Tecnopark Acelera e por que vocês decidiram participar? Bom, eu fiquei sabendo por um amigo meu que já tinha um contato um pouco maior com o Tecnopark. E eu também já tinha uma noção, mais ou menos, do que era por Instagram e propagandas que eles fazem até dentro da universidade mesmo. E a gente decidiu participar porque a gente achou que ia ser uma ótima oportunidade de conhecer e desenvolver novas habilidades. Além de ter um contato maior com pessoas que tenham o pensamento que a gente achava que tinha parecido com o nosso. E a gente estava 100% certo nisso. Para quem está de fora, você poderia explicar o programa do ponto de vista de quem está participando e como funciona? E quais são as atividades que são desenvolvidas também? Ótimo. Bom, o programa funciona mais ou menos assim. São 10 semanas em que você tem workshops relacionados a áreas específicas. Às vezes a parte financeira, a jurídica, entre outras. Após esses workshops, você tem uma reunião específica com o responsável do programa que ele vai te dar um direcionamento mais exato para a sua equipe do que ele quer daquela entrega daquela semana. Já dei um adiantado aqui, mas toda semana tem uma entrega que você precisa entregá-lo e vale pontuação final para a competição que você acaba que tenha uma competição com as outras equipes. No final dessas 10 semanas, você tem uma apresentação de pitch, que também vale nota, inclusive eu que mais vale nota, em concorrência com todas as outras equipes para ver quem se saiu melhor e ganhou no final. Qual foi o impacto do programa do Tecnopark Acelera na formação profissional de vocês? E para quem está pensando em começar um negócio? Bom, acho que o principal impacto foi o networking e desenvolver habilidades novas que a gente não vê na universidade. Por exemplo, criação de uma memória de entendimentos, criação de uma planilha de análise financeira para saber se o nosso negócio ia ser viável a longo prazo, quanto que a gente ia estimar de lucro, se ia dar lucro, entre outras, sabe? E eu acho que o impacto para quem realmente quer começar um negócio, ele é maravilhoso, porque ele te dá pelo menos uma visão, uma breve visão do que você pode encontrar quando você entrar nesse mundo. Por fim, qual foi a sensação de ganhar o Tecnopark Acelera? A sensação foi inexplicável, porque, bom, durante as 10 semanas a gente trabalhou muito para conseguir ganhar e não estava fácil, a diferença entre a primeira e a quinta colocada foi de 5 pontos só, então, assim, estava bem acirrado, mas a gente ficou muito feliz de ter ganhado, até gratidão por todo o processo aí que a gente se dedicou bastante. Muito obrigada, Luiz, agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui e falar para a gente um pouco como é a experiência de participar do Tecnopark Acelera. Lembrando que o Viçosa Tech acontece semanalmente a partir das 19 horas aqui no Viçosa Notícias. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho